Hello, students! Good afternoon! É com grande felicidade que eu estou aqui para gravar, né? Para fazer junto com vocês mais essa aula de hoje. Que maravilha! E não tem uma maneira mais gostosa da gente começar do que cantando. Então, aqui a teacher trouxe também para revisar com vocês as palavrinhas hand, arms, ok? Legs, feet, body, head. Ok, vamos repetir. Head, body, arms, hands, legs, feet. Vamos cantar e dançar! Shake your arms and shake your feet. Arms, legs, feet and hands. Shake your arms and shake your feet. Arms, legs, feet and hands. Shake your arms and shake your hands. Shake your legs and shake your feet. Shake your feet and shake your legs. Shake your feet and legs. Shake your legs and shake your head. Legs and heads Shake your head And shake your body Shake your arms and shake your feet Arms, legs, feet and hands Shake your arms and shake your feet Arms, legs, feet and hands Shake your arms and shake your hands Shake your hands and shake your feet Shake your feet and shake your legs Shake your legs and shake your head Shake your head and shake your body Very good Hoje nós vamos usar o Activity Book Activity Book, Page 20, ok? Nessa Page 20, nós vamos escrever a data de hoje, ok? Page 20 Vamos pensar que nós já estamos tentando escrever os meses em inglês Para fazer a data em inglês, conhecer os meses, a escrita, um pouquinho mais Então, agora que nós estamos no mês de abril, em inglês, April Então, deixa eu só mudar aqui, ficar um pouquinho mais forte a cor Nós vamos fazer April Eu sei que vocês já conseguem, né? April Vamos fazer as letrinhas April Opa, esse L da teacher ficou feio April E aí nós vamos fazer a date Page, date 13 Eu sei que pode ser que dê uma diferença no dia das turmas, né? Aí, se não for o dia 13, vai ser o 14, tá bom? Ops 14 Mas é a aula dessa semana, tá certo? Let's listen Essa atividade, ela tem a ver com a story Lembra que nós vimos a story? Vamos relembrar lá no Pupil's Book Out Oh, my head My head Look, my head And Mikey Don't worry Não se preocupe I can help Number two Oh, my feet Don't worry I can help Não se preocupe Eu posso ajudar Gina Oh, my leg Don't worry I can help And finally Oops Mikey fell on the floor Oh, my body And all friends Todos os amigos falaram Don't you worry We can help Nós podemos ajudar Ok? Agora, neste exercício Nós vamos ver de quem é a fala Listen And color The correct circles Number one Nós temos o Leo And Mikey Number two Polly And Gina Let's listen Activity Book Page 20 Five Listen And color The correct circles One Ouch My head My head Leo's head Or Mikey's head Vão colorir O personagem Que vocês acham Que machucou A head Ok? Number two Two My leg Oh, my leg Qual dos personagens Machucou a leg? Polly Ordina Color The correct one Ok? Muito bem Let's continue Page 21 Looking After someone Nós já conversamos Sobre esse Looking After someone Quando nós Estamos Looking After someone Nós estamos Cuidando Dessa pessoa Protegendo Ajudando Né? Num momento difícil Num momento que ela precisa Então nós vamos ver aqui Complete the faces Smile And the bed Color the pictures Oh, look This boy Fell on the floor Oh, my legs And this other boy Que que esse other boy fez? Parece que ele não vai fazer nada Ele nem vai parar com a bicicleta Isso não é legal It's not good It is bad Let's complete Pick up your pencil And complete this bad smile And complete this bad smile here This next one Look It is good O que ele está fazendo É muito bom Look after this someone Look after this other boy Ele está olhando Está cuidando Deste outro boy Aqui Não é mesmo? Ele parou Para ajudar Quando estava machucado Então o que ele está fazendo É muito bom Let's make a smile Olha só como que é o smile Let's make a smile Vamos ver aqui The teacher vai passar pra cá Olha só Esse primeiro aqui Não fez uma atitude legal It is bad And this one Yes Correct That is very good Smile A teacher sempre erra Nesse smile Aqui né Smile Wow Very good Então nós não vamos colorir essa Essa não foi uma atitude legal Essa daqui sim Let's color Vocês podem usar a cor que vocês quiserem Ok? Combinado? Let's color Alright Pode colorir toda essa cena Porque aqui é uma coisa muito legal Very good Looking after someone Essa atividade nós teríamos que estar em sala Desenhar o nosso corpo né A gente ia ver a nossa altura Não é possível fazer neste momento Então nós vamos passar essa página Nessa page aqui eu tenho uma atividade muito legal pra vocês Então além de vocês repetirem Vocês não precisam gravar o áudio Vocês só precisam repetir pra vocês Tá? É importante que vocês repitam Hands And color Head And color Legs And color Feet Color Body Color Armies Color Por que a teacher está falando color? Porque vocês estão repetindo E aí vocês podem colorir Porque vocês estão relembrando essas palavrinhas Não é mesmo? Só que a gente não pode repetir uma vez só e tá bom A gente tem que ir memorizando A gente tem que repetir várias e várias vezes Let's try Hands 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 Head Até cansar Legs Legs Feet 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 Body 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 Armies 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 Agora que eu já sei repetir essas palavras Eu posso sim colorir Eu posso usar qualquer cor que eu quiser Eu posso usar até a mesma Posso até repetir Não tem problema Ok? Agora a teacher vai pedir um challenge A teacher vai pedir uma escrita A teacher quer que vocês escrevam mãos E a teacher quer que vocês escrevam legs Ah, é um desafio, né teacher? A gente não tá conseguindo ainda escrever coisas no português A gente vai escrever coisas em inglês? Isso mesmo, a gente vai se arriscar A gente vai tentar A gente vai começar a aprender a escrever em inglês Hoje a teacher vai pedir pra vocês escreverem duas coisas só Que é Hands And Legs Combinado? Então nós vamos lá Hands Para a gente memorizar Hands Eu vou até trocar de cor aqui Hands H A N D S Hands E se não deu pra ver a letra da teacher direito Eu vou escrever aqui embaixo também Hands Só um minutinho E na hora que o teclado da teacher para de funcionar E na hora que o teclado da teacher para de funcionar Hands Ok? Muito bom Agora nós vamos para legs Olha como é fácil escrever legs Vou até escrever aqui embaixo Legs Para ficar mais perto da legs E vou escrever aqui ao lado também Para que vocês consigam perceber Legs Certo? Legs Então essas são as atividades de hoje Vocês vão tirar uma foto Da page 23 Escrito hands Legs Pintado, né? Color the circles Depois vocês também vão mandar para a teacher A page 21 Pintadinha aqui A parte certa Com o smile E também essa daqui Para a teacher ver se vocês acertaram Alright? We finished Bye bye See you See you next class Vejo vocês na próxima aula Kisses Tchau 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 Obrigado.